Maurão, perguntando pra você sobre o jogo, né, Flamengo e São Paulo, porque ontem eu mesmo falei aqui no Canelada, pra mim uma vergonha a atuação do Flamengo. O primeiro tempo, então, o gol do Lucas é um escândalo. O gol do Lucas eu nunca vi uma coisa igual. São quatro pessoas marcando o Lucas e ninguém marcando o Lucas. Ninguém bota o pé na bola, ninguém divide, ninguém chega dando uma trombada. E pra completar, o goleirão, o Matheus Cunha, de novo, parece que ele tá fazendo propaganda de televisão slow motion. Do mesmo jeito que ele pula atrasado e lento no segundo gol do Olímpia, ele fez no jogo de ontem, ainda com o braço encurtado. Eu te pergunto, Mauro, tá tendo uma má vontade desse time do Flamengo? E outra, é o bracinho curto, é o braço encurtado do Matheus Cunha. Teve outros lá, sim, também, Mauro. De novo. E aí, a má vontade do Flamengo, o Marcos Braz, pra mim, era uma maior cara de pau, falou que não tem crise nenhuma. Não tem nada. A imprensa começou a falar isso só quando perdeu pro Olímpia. Nada disso. Já se fala isso há um bom tempo. Inclusive, o Mauro falou que o time escolhe jogo. E aí, gerou uma revolta no time todo do Flamengo. Então, cara de pau do Marcos Braz, tem crise, sim. Tem crise de relacionamento, sim. E a minha pergunta, Mauro, tem solução diante de um jogo tão importante do Flamengo contra o Grêmio? Ou não? Ou vai nessa crise? E o São Paulo, que com um time misto e ainda com um gol do Lucas Moura, consegue um empate fora de casa, com o Dorival Júnior voltando a enfrentar o Flamengo depois de tanta polêmica da saída dele do clube? Eu acho que o São Paulo até merecia vencer o jogo. Acho que merecia vencer. Não que o São Paulo tenha feito também algo do outro mundo, né? Nem com esse time não poderia fazer. Mas encontrou muita facilidade. O time do Flamengo não compete, não joga, ele se arrasta em campo. Primeiro tempo especialmente vergonhoso. O gol, de fato, foi um negócio patético. Os jogadores saíram da frente. O Thiago Maia e o Wesley saíram da frente do Lucas. Estranho, né? Comportamento, mas estranho. Agora, quem explica isso, né? O que é que o jogador... Por que você fez isso? A pergunta é ser feita. Por que você fez isso? Por que você não disputou a bola? Você não tentou desarmar o jogador adversário, né? Pegou a bola, foi... E o goleiro, acho que é uma escolha errada do técnico, né? O Paulo Soto tinha cismado com o Hugo. E o São Paulo cismou com o Matheus Cunha, que fez bons jogos até. Como o Hugo também fez bons jogos. O Matheus mais bons jogos do que o Hugo. Mas, de fato, parece que não é um goleiro pronto, né? E é curioso, porque, assim, ele tem outros goleiros experientes que nem jogam, nem... E nem um jogo. Nem contra o Ponte de Reserva, contra o Cuiabá, para ver o cara em ação. O Rossi não jogou. Então a gente não sabe nem o que esse argentino pode oferecer nesse momento. Acho que, no final, o Ponte houve, mas, na minha visão, havia impedimento do Luiz Araújo, na origem do lance. Aquela linha do Vardo da Torta, esquisita, não prova nada, na minha opinião. Acho que a reclamação do São Paulo, com relação ao impedimento, ela é pertinente. Se a linha fosse traçada de uma forma mais clara e correta, me pareceu errado tudo ali, talvez configurasse o impedimento. Se não configurar, tudo bem, te muda de ideia, não. Botaram agora a linha direitinho. Poderiam refazer, né? Para te fazer o tirateima do tirateima do VAR. Vou fazer com calma direito agora? A gente vai ter certeza se estava impedido ou não. Me pareceu impedido o Luiz Araújo. E eu acho que o Flamengo não merecia esse gol. Esse gol, acho que... É estranho que eu vou falar agora, mas acho que esse gol foi ruim para o Flamengo. Foi ruim para o Flamengo porque mascarou um pouquinho a atuação ridícula, porque juntaram o gol de empate com mais um segundo tempo que eles tentaram alguma coisa, correram um pouco mais. Para fingir que o time teve vontade. Para parecer que teve vontade, não teve vontade nenhuma. Assim, tem uma hora que não dá para ficar também naquele songa-monga todo, né? Fica muito suspeito. É, aí corre um pouquinho mais, mexeu em duas outras peças ali e tal, mas, gente, muito aquém, muito aquém. Esse jogo que aconteceu ontem, 18 dias antes, o Flamengo jogou contra o Grêmio e fez aquela atuação que foi a melhor com o São Paulo. E todo mundo, nossa, o Flamengo voltou, está demais. Como é que tudo muda em 18 dias? Claro que muda no momento do soco na cara do auxiliar do Sampaoli no Pedro. Ali a coisa piora. Não que estivesse tudo em paz hoje se não acontecesse aquele episódio. Eu acho que ainda assim, acho não, tenho certeza que os jogadores que não gostam do Sampaoli continuariam não gostando. Aquele episódio piora a situação. Torna as coisas mais complicadas. Por quê? O clube fez o que tinha que fazer com relação ao profissional, né? E fez a escolha de tentar manter o técnico. Manteve o técnico. Eu concordo, o técnico não teve culpa. Quem deu o soco foi o cara lá que ele levou. Mas ele levou o sujeito para trabalhar no Flamengo. Então ele deveria ter tido mais habilidade ou a diretoria ter amarrado com ele uma conduta pós-reunião em que a permanência do Sampaoli foi definida. De que maneira? Sampaoli, então é o seguinte, você vai fazer o que agora? Ah, vou nadar o treino lá e vamos em frente. Não, não, não. Não dá. Você tem que conversar com o Pedro. Você tem que conversar com todos os jogadores. O Marcos Brás diz que eu vou lá contigo, ouvi. Vou lá contigo. Você vai lá no centro do gramado, lá numa sala de reunião, trancaçado todo o elenco, ó. E vai falar, olha, aconteceu isso, 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 se desculpar publicamente. Porque, porra, o cara é da tua equipe, porra. Não foi você que trouxe o cara. Então o clube está fazendo o que tem que fazer. O clube mandou o cara embora. Desligou o cara. Isso não é problema do Sampaoli. É o Flamengo que tem que fazer. O Flamengo fez. Mas tinha que ter amarrado uma maneira de lavar a roupa suja ali. Até para o Pedro poder ouvir o Sampaoli, para algum jogador que eventualmente quisesse falar alguma coisa, poder falar na hora, olha, a gente achou isso, achou aquilo. Mas não, ele não falou nada e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Trocou duas palavras lá com o grupo e tocou o barco. Ficou a ferida aberta. E pelo contrário, né, Mauro? Ele não falou com o Pedro. Os dois não estavam se cumprimentando. Até hoje não falou. Ele não conversou. Ele tinha obrigação de chamar o Pedro para ter uma conversa. Uma coisa foi a indisciplina do Pedro. Não quis aquecer, não foi treinar. Isso é uma coisa que o Flamengo tratou e multou o jogador. E ele tem que conversar também, né, Mauro? Agora, isso aí também tinha que conversar. Você também, você errou, você não quis aquecer. Nada justifica o que ele fez, é óbvio. E ele tinha um argumento ótimo, que ele estava pronto. Ele falou, olha, o Pablo trabalhou comigo 20, 25 anos. O Flamengo mandou ele embora. Eu fui junto? Não fui junto. Significa o quê? Que eu não concordo com ele. Se eu tivesse ido junto, estaria dando apoio para ele. Ou poderia ir junto, desde discordando com ele, dizendo que eu não estaria à vontade para continuar. Ele poderia continuar no clube depois do que fez o integrante da minha comissão técnica. Ele poderia falar, olha, eu repudio, não concordo, mas eu não tenho clima para continuar. Ele poderia falar isso. E ir embora. Fazer um acordo com o Flamengo, até sem multa. Ninguém paga nada para ninguém, 0 a 0, segue o caminho e vamos embora. Mas não, ele continuou. Quando ele continua, ele poderia... Pedro, Pedro, se eu concordasse com ele, eu tinha ido embora. Se eu estou aqui, eu concordo com você, eu estou do teu lado. Então vamos em frente, vamos acertar isso aqui. Você escreveu lá no Instagram, lá, da questão psicológica. O que está acontecendo? Foi alguma coisa que eu falei? Foi ele que falou? Foi outro integrante da comissão técnica? Vamos resolver isso aqui agora. Vamos colocar coisas claras. O que eu quero é que você jogue bem e faça gols. Marque mais saída de bola, trabalhe mais sem bola, seja um travante melhor. Cara, é uma conversa profissional e humana também, né? Porque houve uma agressão. E uma agressão que se tornou de conhecimento geral. Quem passa pela exposição é um jogador que é agredido também. Situação muito desagradável. Para lá, desagradável. Então ele teria que ter conversado com o jogador. Ele não conversou, manteve tudo normal. E o Flamengo poderia, na conversa que tiveram, o jogo foi num sábado com o Atlético, domingo à noite, e que definiu-se que o São Paulo continuaria, deveria ter colocado para ele. Não, a gente tem que ter um plano, gestão de crise. E você tem que participar. Não, mas eu não vou falar com o Pedro. Então, se você for, é melhor você ir embora. Vamos fazer um acordo aqui? Zero a zero. Você segue o seu caminho com a sua comissão técnica. A gente vai trocar, porque não tem como, condição, cara. Você não vai nem falar com o jogador, porra. Isso tinha que estar acertado na hora. Aí errou. Acho que a diretoria, porque não acertou. Se tivesse acertado, ele teria falado. Não, mas eu não quero falar. Se você não quer falar, então tá bom. Então vamos resolver de outra maneira. Eu acho que deveria ter sido dessa forma. Acho que o desligamento do profissional que agrediu, acho que foi conduzido da maneira correta. A chance para o técnico continuar também, porque ele não foi ele que agrediu. Mas esses pontos aí, soltos, essas pontas soltas, tinham que ter que ser todas amarradinhas. E elas ficaram soltas. Já havia uma antipatia de parte do elenco, porque não gosta do estilo do técnico. Porque comunicação, não conversa e tal. Bem, ele é assim. Aí é erro da diretoria, porque sabe o elenco que tem e o São Paulo, todo mundo sabe como ele trabalha. Não é novidade. Trabalha em dois clubes no Brasil, então já se sabe como ele é. E tem a questão da Copa do Mundo também, da Argentina, que todo mundo acompanhou, como é que era a difícil relação dele com vários jogadores importantes daquela seleção. E contrataram a si mesmo. Então não tomaram as medidas necessárias para tentar criar um clima em que pudesse tudo funcionar melhor. Depois dessa crise provocada pela agressão, deixou a coisa muito solta. E ele erra também, porque ele não se ajuda. Ele não conversa com o cara. Aí ontem, ontem ele sacou a Rascaeta. Eu pensei, deve estar pensando na quarta-feira, né? Só pode ser, né? Tirou. Não que a Rascaeta estivesse jogando muito bem, mas... Cara, estou no Maracanã. O time não está jogando nada. Vou tirar o craque do time. O pessoal vai ficar contra mim, né? Então deixa ele jogar. Eu pensei, ele está pensando na quarta-feira. Eu pensei isso também na hora do jogo. Falei, pô, de repente... Eu acho até meio louco isso. Está perdendo o jogo, vai tirar o cara. Não adianta quarta-feira, você perdeu hoje. Mas tudo bem. Tirou, talvez ele... Aí chega na coletiva e fala, não, foi opção tática. Informação. A Rascaeta ficou... Puto. Muito. Muito. Inclusive, tomou banho, ficou vendo no vestiário o jogo, né? Voltou para o banco, acabou o jogo, meteu o pé e foi embora. Informação que eu tenho é que ele ficou bem contrariado com a substituição. Então, não estou aqui dizendo assim, ah, o jogador tem direito de ficar contrário. Quero dizer o seguinte, você vê que vai piorando a relação. É isso que eu quero dizer. Ele poderia fazer o básico. Vai piorando a situação. Ele poderia agora fazer o básico. Como Ayrton Lucas é o titular, joga no jogo contra a Olímpia. Pedro, o Flamengo está precisando fazer gol. Coloca. Ele coloca a vaidade e o orgulho dele acima do Flamengo, que ele colocou. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante. O Gabigol está na pior fase dele no Flamengo. Ele está muito mal. Ele não faz diferença. Exceto em raros momentos, como o jogo do Atlético Paranaense, que acho que ele foi até bem. E é quase intocável. Ontem saiu, saiu pelo outro lado do campo. Não saiu pelo lado da linha lateral para cumprimentar o Pedro. Tudo bem que ele estava perto da outra linha lateral e saiu por lá, de repente, para acelerar o processo. Mas nessa crise, seria importante ele sair pelo lugar certo e cumprimentar o Pedro. Acho eu. Capitão do time, pô. Mais dois segundos que ele levasse ali ou três, dá uma corridinha, bate a mão no parceiro ali, dá um abraço, fala bom jogo. E sai do campo. Não, saiu pelo outro lado, deu a volta, foi caminhando e o Pedro já estava entrando em campo. Quer dizer, eu acho que para o cara que é o capitão, não é uma atitude legal no contexto do que está acontecendo. Se fosse tudo bem, está ganhando o jogo, está todo mundo em paz, o Pedro está feliz, ele está feliz, não liga para ficar na reserva, não tinha problema nenhum. Mas não é esse o caso. Então, acho também que simbolicamente ali, ruim essa maneira como ele saiu. Não sei se foi premeditado ou não, mas no final assim, não achei legal. Como no final do jogo, os jogadores estão lá abraçando os caras lá do São Paulo, todo mundo rindo, que maravilha. Sempre assim, enquanto culeabá, a mesma coisa. Foram eliminados da Libertadores, tomaram de... Estava 7 a 1 até o momento que o Flamengo fez o gol ontem, no placar da semana. 3 a 0, 3 a 1 e 1 a 0. Acabou 7 a 2, no placar agregado. Eles tomaram 7 gols em 3 jogos. Fizeram 2. Empataram 1, perderam 2 e foram eliminados da Copa Libertadores. E aí estão rindo. Estão rindo o quê, meu irmão? Está rindo de quê? Ah, mas o cara é meu amigo? Espera aí, não é momento para isso, entendeu? Depois fala com o cara lá pelo WhatsApp. Lá embaixo no vestiário. Fala lá dentro. A torcida está vendo, a televisão está mostrando, a internet está mostrando. Está vendo ali. Como é que o torcedor vê isso? Esse torcedor curte. Porque é legal, eu estou aqui revoltado com esse time. E os caras estão se abraçando ali, rindo ali, como se nada tivesse acontecido. Cara, quando tem uma eliminação como essa de quinta-feira, vergonhosa, tem que haver uma espécie de um luto, entendeu? O time tem que sentir. Porque o torcedor sente. E não, os caras estão nem ligando. Não estão nem ligando. Então assim, os jogadores estão errados. A diretoria está muito errada. Pela omissão também. E o São Paulo também não se ajuda, ele erra também demais. Porque não está sabendo contornar a situação, não está sabendo fazer com que as coisas caminhem de uma forma um pouco mais amena. Então todos estão errando aí, direto. E eu acho que quarta-feira, o risco de uma eliminação do Flamengo, ele agora, ele é bem razoável. É bem razoável. Só lembrar o Fla-Flu. Foi 2x0 o primeiro jogo. O Fluminense meteu 4x0. Terminou 4x1, fez um gol, apagar das luzes. Então, o risco que parecia mínimo, há 19 dias, quando o Flamengo venceu o 2x0, poderia ser mais, o Grêmio, ele agora volta. Agora, se for o Grêmio que perdeu para o Vasco, acho que é o Flamengo que se classifica. Se for o Grêmio que jogou ontem, virou para cima do Fluminense, passa a ter uma chance, sim. Alguém acha absurdo dar um gol do Grêmio e ficar por um outro gol para ir para os pênaltis? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Ontem o São Paulo, com o time em reserva, quase fez 2x0. Porra. Por que o Grêmio não pode fazer 2x0 precisando do resultado? Pode acontecer. Tudo vai depender do comportamento da equipe. E eu acho que não vai mudar muito, não. Não consigo imaginar que eles vão chegar na quarta-feira. Aí alguém me disse hoje assim, não, mas ali tem a premiação que é boa, a Copa do Brasil. Mas o Libertadores também tem a premiação boa. O que a gente viu na quinta-feira? Aquele time estava afim de alguma coisa? Jogaram alguma coisa? Com exceção de um ou outro jogador. Aí você percebe, por que o Luiz Araújo entra e entra bem no time? Porque ele tem vontade. Chegou agora, né? Chegou agora. A panela não o copitou ainda, né? Porque é isso que acontece. Tem a panela, alguns penduram a chuteira, outros são negociados, vão embora. Aí a panela recebe novos integrantes e a panela continua ali. Tem a panela. Tem a panela. Agora, o velho Vamp e o Flávio também, porque o Mauro falou da diretoria do Flamengo, né? Que realmente, a diretoria do Flamengo, ela teria que falar com o Sampaoli e com o grupo. Porque num momento como esse, é chegar no Sampaoli e vem cá. Não tem alternativa. Você tem que conversar com o Pedro. Não tem alternativa. Você tem que conversar com os jogadores. O Sampaoli, ele já se lascou várias vezes. Olimpique foi chutado. A seleção argentina foi chutado. Atlético Mineiro foi chutado. Tudo por relacionamento. Então, ele também tem que melhorar. Só que também tem que ter pulso firme da diretoria com os jogadores. Pra deixar claro, vem cá. Vocês não podem ficar escolhendo quando vocês vão jogar, quando vocês não vão jogar. Vocês não podem jogar sem vontade. Ah, é por causa do treinador. Não pode. Tem que jogar pro torcedor, tem que jogar pelo salário que a gente paga pra vocês. E outra coisa. Ontem o Marcos Braz foi da entrevista. Tudo bem. Já respeito porque colocou a cara. Na maioria das vezes, eles não aparecem quando o Flamengo tá em crise. Ele foi. Foi falar com a imprensa. Agora, se for pra ele falar com a imprensa pra mentir, é melhor não falar. Porque não tem como negar que há uma crise hoje no Flamengo. Não tem como. Tá na cara dos jogadores. Tá na cara do treinador. A cara do Sampaoli ontem. Quando os jogadores estão cumprimentando o Dorival Júnior, ele com uma cara de bunda. Olhando pra baixo, já puto, antes do jogo. O clima é de crise. Tem uma crise dentro do Flamengo. Não dá pro Marcos Braz chegar na entrevista lá, na zona mista, e falar, ó, me surpreende vocês da imprensa quererem dizer que tem crise só agora. Porque há uma semana não diziam. Já se falava há muito tempo que parte do elenco não aturava o Sampaoli. E outra, ele diz que era só uma tristeza por ter sido eliminado. Não. Porque contra o Olímpia o time já tava apático. Não é tristeza porque foi eliminado pelo Olímpia. O jogo contra o Olímpia já foi uma vergonha. A atuação contra o Olímpia já foi uma vergonha. E aí fica uma cara de pau achando que o torcedor é bobo. Achando que o torcedor é palhaço. A gente pode mostrar essa declaração do Marcos Braz, ô Kaique? Aqui. A gente tem na arte o que ele diz. Eu vou ler aqui pra galera. Porque é muita cara de pau. Ele falou que não tem um distanciamento do Sampaoli com o grupo. Não dá. Ele fala, não acredito nisso. Que não tenha boa relação. O Sampaoli é um bom treinador. Todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva. Que não tem como controlar, que é o suco. O Flamengo, como instituição, tomou todas as atitudes. As pessoas do departamento entenderam isso e a vida seguiu. Tivemos uma vitória contra o Olímpia aqui. Em que passei na zona mista. E não fui perguntado por ninguém em relação a elenco. E num ato subsequente, simplesmente fomos eliminados. Num ato subsequente, simplesmente foram eliminados. Simplesmente não. Vergonhosamente foram eliminados. Vexatoriamente foram eliminados. Por um time muito mais fraco. Agora, é essa a postura da diretoria. É uma diretoria que esconde do torcedor o que está acontecendo. É uma diretoria onde o presidente vai sair para o saguão do aeroporto e volta. Porque vê que tem torcedor ali. Não foi ontem, né? Não foi, né? Não foi ao jogo. Não foi visto no estádio. Perguntei a várias pessoas. O Rodolfo Landim não foi visto no estádio e sabia que ia ter manifestação. Sabia que ia ter manifestação. Então, como que a gente vai acreditar que um Flamengo pode melhorar dentro, nos bastidores, se a diretoria não melhora? A diretoria continua muitas vezes omissa. A diretoria, assim como o Sampaoli e os jogadores, é vaidosa e orgulhosa. Não cede quando erra. Não assume quando erra. E me desculpa, quem tem que pôr fim à crise no Flamengo, só tem duas pessoas. Nem o Bruno Spindle, que pra mim não tem força pra isso. São duas pessoas que podem tentar colocar fim nessa crise. Rodolfo Landim e Marcos Braz. E não colocam. Não colocam. Não se posicionam de um jeito que o torcedor do Flamengo acredite que na quarta-feira o clima vai mudar. É um jogo super decisivo contra o Grêmio, onde o Flamengo segue apático e segue com essa diretoria omissa e que não assume o que tá acontecendo dentro do clube e não conversa. Não bota ordem na casa. É, boa tarde Tico, boa tarde Mauro, Flávio, boa tarde a todos. Né, eu fico pensando, analisando tudo, né. Depois que o Flamengo se reorganizou, né, e o Landim e o Braz faziam parte também lá com o Bandeira de Melo, e o Flamengo começa a pagar suas dívidas e regulariza a situação financeira do clube com a torcida que tem, que representa a camisa do Flamengo. Você sabe o que é o Gordão, eu acho que é o Gordão e o Landim. Eles sanam junto lá com os outros diretores, sanam a dívida do clube, contratam jogadores importantes, acho que vai ao mercado bem, né. Eu concordo de quando você vem de jogadores da base que surgem e recebe esse dinheiro e traz jogadores que podem ganhar títulos, e é o caso, né. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil. O maior detentor de títulos de Libertadores era o São Paulo, junto ali com o Grêmio, com o Santos. O Flamengo, em menos de dois anos, o Flamengo e o Palmeiras conseguem o tri, o tri da Libertadores, vai ao Mundial, né. Esse posicionamento em relação ao grupo me surpreende porque só são cobras com veneno. Tudo cobra com veneno, jogadores e vencedores. São atuais campeões também da Copa do Brasil, ganhados brasileiros. Não falta títulos e a parte financeira do clube sanada, vem de jogadores novos. Porque se você falar assim, vou pensar que o Flamengo ganharia dois Libertadores com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Ranier, com o Lincoln, com agora o Vinícius que foi vendido... Matheus França. Matheus França, eu não sei. Agora com essa turma aí que chegou, né, tá ganhando. Decepção, né, decepção é. Final do Libertadores é onde? No Maracanã, Praia do Flamengo, Rio de Janeiro. Tinha que ser cobrado. Em relação ao grupo, acho também que, eu não sei se em off eles fazem isso com o Sampaoli. Quando trouxe o Sampaoli, ele já sabe como é o cardápio. O que ele já passou aqui no Santos, já passou no Atlético Mineiro, o modo de ser na seleção da Argentina. Não é um cara que vem qualquer no escuro. Tipo aquele auxiliado Guardiola. Como era o nome dele? Dominec. A gente não conhecia o Dominec. O Sampaoli a gente já conhece de outras praias. Uma coisa também que me surpreende, assim, o Braz, ele tem esse poder. Ele é mais dado com os jogadores. A gente viu quando o Gabigol tava numa crise, ele saiu abraçado, já discutiram. Pode sim cobrar o Sampaoli e reunir o grupo. Eu não sei se fez isso em off ou não, mas o que passa é que não fez. Deu entrevista ontem e tudo, eu tava vendo a coletiva dele depois, falou isso tudo. Agora, se você pega o Flamengo, né, em relação a essa diretoria, eu acho que eles pecaram muito em troca de treinadores. Porque aí é muita, muita rescisão. Paulo Souza, Dominec, Vitor Pereira. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Pra mim, esses erros aí... Renato não foi recebido. Renato não foi. A gente fez o cálculo que tava dando quase 40 milhões. Um jogador. Mas dizer que eles não acertaram em contratações e trazer jogadores importantes... É, agora tem que cobrar um pouco dos atletas também, né, Tico? Cobrar um pouco dos atletas. Mas aí que tava... A torcida do Flamengo ontem meteu 62 mil. Eu concordo. Eu não sei se o Braz e o Landi... Você contratar atleta com 1 bilhão e 500 milhões na mão, minha mãe contrata. Então, mas primeiro pra você ter... O que eu tô falando é ter pouco firme também. É, então... Não adianta você ser vice-presidente de futebol pra só passar a mãozinha na cabeça. Aí falou assim, esse prejuízo de 40 milhões... Um clube grande tá sujeito a isso. Que a arrecada tá sujeita a ter esse prejuízo. O Paris Saint-Germain acha que um negócio com o Neymar de 220 milhões... Que o sonho de ganhar a Liga dos Campeões não foi. O Lukaku custou 100 milhões. Custou 100 milhões pro Chelsea. Não deu certo. Esse prejuízo dos grandes times também tem. Tem dentro da Europa. O Hazard foi pro Real Madrid. Não foi sucesso nenhum. Mais de 100 milhões. Tudo. Em algum momento não vai dar certo. E o Flamengo não erra nos treinadores. Os jogadores... São omissos não. Os caras tão ganhando o título. Agora é o seguinte, assim... Tem que cobrar do seu Flamengo entre 62 mil. O São Paulo com o time reserva. Eu outro no programa no Canelada falei assim... Quem tá mais próximo de ganhar o título? Quem é o principal rival hoje financeiramente na América com o Flamengo é o Palmeiras. E o Flamengo tá três jogos de ganhar o título. A conduta que é, porra, essa Libertadores não podia perder nunca. Porra, minha praia é Rio de Janeiro. Decisão no Maracanã. Aí sim, do jeito que perdeu contra o Olímpia. Achei que dois gols foi falha do goleiro. Aquelas duas... Aí eu falei aqui no bate-pronto, ó. Ficar de olho na bola parada. A bola parada. Achei que foi falha. Mas dizer que tá tudo de errado... Não tá, não. É o Gordão, é o Gordão.